Olá, pessoal! Sou o professor Lucas Pereira. Seja muito bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje, nós vamos resolver algumas questões em preparação para o Saeb para o segundo ano do Fundamental 1. Antes de iniciar as nossas questões, é importante destacar dois conceitos importantes que você deve ter visto aí na capa do vídeo. Bom, primeiramente, o que é Saeb? Caso alguém tenha caído aqui no vídeo de paraquedas e não saiba... Bom, eu pesquisei até aqui no Google e olha só. O Saeb é o Sistema de Avaliação de Educação Básica do Governo Federal e ele permite que as escolas e as redes municipais e estaduais de ensino avaliem a qualidade da educação oferecida aos estudantes. Então, é uma prova que vai avaliar cada estudante, mas também vai avaliar a escola e, por consequência, toda a rede de ensino, seja aí pela cidade, pelo estado, certo? Outro conceito aí que você deve ter visto é o seguinte, o mapa, né? Afinal de contas, o que é o mapa? É o material de apoio pedagógico para aprendizagem realizado pela Secretaria Estadual de Educação daqui de Minas Gerais. Então, é um material muito excelente. Eu, particularmente, estou usando muito aí para planejar as minhas aulas a cada bimestre, já que o material, geralmente, é disponibilizado a cada bimestre para a gente, certo? E aí, essa é uma edição especial voltada para o Saeb e aqui no vídeo nós vamos resolver, então, a lista de exercícios, né? Que está como anexo a esse caderno, certo? Então, vamos lá, iniciando, então, as nossas resoluções por aqui. Bom, a nossa primeira questão, então, diz o seguinte. Carina gosta de colecionar diversos objetos, diversos objetos. Sua coleção já tem bonecas, ursinhos, lápis e anéis. Aí, a pergunta vem. Marque a alternativa que indica a coleção de Carina que tem maior quantidade de objetos. Então, você é aluno, você é aluno, o que é que precisa fazer nessa questão? Contar quantos objetos têm de cada e identificar qual que é a maior quantidade, certo? Então, nas bonecas, olha só, nós podemos ir riscando aqui, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, ela tem sete bonecas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis ursinhos. Lápis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze lápis. E quantos anéis? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Então, perceba que a maior quantidade é a quantidade de lápis, né? Entre esses números aqui, faltou colocar o nove aqui, mas entre esses números, então, o maior deles é o onze, que representa a quantidade de lápis. Então, a gente vem aqui e marca um xizinho ou colore o quadradinho com a resposta correta. Bom, nossa segunda questão. O pai de Mariana encheu vários objetos de leite. Qual deles pode conter exatamente um litro de leite? Bom, a primeira alternativa é a caneca. A caneca aí, ela não costuma ter um litro completo, né? Se a gente comprar um litro de leite, nós não vamos conseguir colocá-lo todo numa caneca, certo? Da mesma forma, olha só, esse galão aqui, que geralmente é colocado com água, né? Então, justamente, a gente compra bastante quantidade de água num galão desse. Geralmente, dez, vinte litros, né? Para que dê aí, para que uma família normalmente consuma essa água, esse galão que está, né? A água que está dentro desse galão durante uma semana, por exemplo. Bom, da mesma forma, é o balde. Ele também costuma ter mais de um litro de água, né? De capacidade. Então, a resposta mais adequada aqui seria a jarra, né? Por mais que a gente pode ter jarras aí menores ou maiores de um litro, mas é o que mais pode se aproximar da gente imaginar que tem a quantidade aí exata de um litro de leite. Então, olha só, vamos marcar aqui a jarra, certo? Bom, a nossa terceira questão diz o seguinte. Os estudantes da escola Dona Candinha realizaram uma eleição para escolher o mascote da turma. Veja o resultado na tabela abaixo. Então, olha só, os animais e os votos. O cachorrinho teve cinco votos. O gatinho teve três votos. O leão teve cinco. O gatinho teve nove. Então, ali, na verdade, não era um gatinho, né? Era tipo uma onça mesmo. Fiquei na dúvida aí, mas era uma onça. E aí, o gatinho teve nove e o porco teve dois. Marque a alternativa que mostre qual será o animal mascote da turma da escola Dona Candinha. Então, qual que vai ser o animal? Vai ser aquele que recebeu o maior número de votos. Olha só, qual que é o maior número? Cinco ou três? É o cinco, né? Então, a gente já descarta o três. Entre o cinco e o cinco, os dois são iguais. Mas o nove é maior. Então, nove é maior do que cinco, maior do que dois. É, só apareceram esses números, né? Dois e três. Então, nove é maior do que todos eles. E o animal que corresponde ao número nove, que é o maior número, é um gatinho. Então, o mascote escolhido vai ser o gato, certo? Bom, nossa quarta questão. A festa de junina da escola de Davi foi marcada para iniciar às quinze horas ou três horas da tarde, né? E foi encerrada às dezenove horas e quinze minutos. Dezenove horas são sete horas da noite e quinze minutos. Marca a alternativa que mostra o tempo de duração da festa junina da escola. Então, olha só, se a festa começou três horas e foi até sete, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, são quatro horas aí de duração, mais uns quinze minutos, né? Já que uma começou, o horário de início começou às três horas, às quinze horas, e terminou às dezenove e quinze minutos. Então, além da diferença de quatro horas, tem-se também os quinze minutos. Então, nós vamos marcar a nossa última alternativa, que diz que eram quatro horas e também quinze minutos, certo? Bom, a nossa quinta questão. Veja o chapéuzinho do aniversário de Lucas Gabriel. Quase o meu chará, né? Eu sou o Lucas Pereira e aí é o aniversário do Lucas Gabriel. Marca a alternativa que tem a mesma forma do chapéuzinho de Lucas. Olha só, a primeira forma apresentada aí é uma esfera, né? Parece uma bola, então, não é o objeto do chapéu. Bom, também o chapéu não tem o formato de um cubo, né? De um dadinho aí, não. Bom, o terceiro parece mais, olha só. E o terceiro e o quarto objeto aqui, eles são um pouco parecidos. Mas vocês vão reparar o seguinte, o terceiro aqui tem a fórmula redonda embaixo. Enquanto o nosso último aqui, ele tem tipo um quadrado aqui embaixo. Então, qual que é o que parece o chapéuzinho? A gente encaixa aqui uma forma redonda na cabeça. Então, vai ser essa a nossa terceira opção aqui. Bom, a sexta questão. Ana Luísa e sua turma montaram um cronograma de todas as atividades que realizariam no dia de passeio no parque. Observem como ficou. Então, às sete horas, acordar. Sete e vinte, tomar café. Oito horas, encontro da turma na porta da escola. Oito e dez, saída para o passeio. Meio dia, o almoço. Meio dia e cinquenta, né? Doze e cinquenta, visita ao pomar. Quatorze e quinze, andar de charrete. Quinze e vinte, diversão nos brinquedos do parque. E quatro e quarenta e cinco, retorno para casa. Marque a alternativa que mostre o que Ana e Laura, o que Ana e Laura e sua turma, combinaram de fazer logo após andar de charrete. Então, olha só. Nós vamos vir aqui e identificar onde está andar de charrete. Andar de charrete está aqui, onde eu estou colorindo de azul, certo? O que vem depois de andar de charrete? Diversão nos brinquedos do parque. Então, o que vem depois de andar de charrete vai ser a diversão nos brinquedos do parque. Vai ser a nossa última alternativa. Então, bem tranquilo aí também, essa nossa questãozinha. Vamos lá para a nossa sétima questão. João foi na festa de aniversário de seu amiguinho Lorenzo e ganhou vários balões representados na figura abaixo. Alguns deles estouraram e ele ainda ficou com oito balões. Marca a alternativa que indica quantos balões estouraram. Então, olha só. Ele foi no aniversário de seu amiguinho e ganhou vários balões representados na figura abaixo. Então, nós vamos ter que contar quantos balãozinhos tem aqui nessa figura. Olha só. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze e treze. Aqui tem mais um amarelinho. Então, eram treze balões e ele ficou com oito. Se ele ficou com oito, quantos estouraram? Todos os depois de oito. Então, depois de oito tem o nove, tem o dez, o onze, o doze e o treze. Quantos balões eu risquei? Um, dois, três, quatro, cinco. Então, a resposta correta é cinco balões que foram estourados. Boa, exatamente. Bom, nossa oitava questão. Marca a alternativa do instrumento usado para marcar os dias, meses e ano. Bom, esse primeiro dezinho aqui é de uma calculadora. A calculadora a gente faz contas matemáticas, não que marca os dias do ano. O nosso segundo exemplo é justamente o calendário, que é usado para marcar os dias, meses e ano. Então, essa vai ser a nossa resposta correta. Bom, o telefone serve para a gente atender a ligação, não para marcar o dia e a hora. O relógio serve para marcar a hora e não o dia e o mês do ano. Bom, a nossa questão de número nove. Mariana desenhou uma figura. Marca a alternativa que mostre o nome da figura que ela desenhou. Então, essa imagem aí vai ser o quê? Vai ser um retângulo. E aí, só para a gente lembrar, então, quadrado é justamente esse quadrado que a gente está vendo aqui. É essa imagem com quatro lados iguais. O triângulo é aquele de três lados, né? E o círculo é aquele redondo, tá? E o retângulo é esse daí, que tem quatro lados, mas que apenas dois e dois são iguais. Os quatro lados não vão ter exatamente a mesma medida. Então, a resposta da questão nove é retângulo. Questão dez. Para ir ao trabalho, Marcelo utiliza o ônibus 854 como meio de transporte. O número cinco tem valor relativo a... Bom, para a gente saber o valor posicional de um número, o que a gente faz? Olha só, nós tínhamos 854, nós vamos manter o cinco, que é o valor que quer saber, tá? E nos outros números, nós vamos colocar zero. Então, que número ficou aqui? Esse zero aqui à esquerda não tem valor e esse número aqui é 50. Então, a nossa resposta é o nosso segundo item aí, 50. Bom, questão de número 11. Adgana foi ao supermercado com sua mãe para comprar alguns produtos para a festa de seu aniversário. Gastaram ao todo 68 reais. Marque a alternativa que representa o valor das compras de Adriana e sua mãe. Então, nós vamos ter que somar cada uma dessas alternativas para saber qual que é o valor aí, onde tem 68 reais. Bom, no nosso primeiro item aqui, nós temos, olha só, 50 reais, mais 10 fica 60, mais 2 fica 62, mais a moeda de 1 real fica 63. No nosso segundo item, nós temos 20, mais 20 fica 40, mais 10 fica 50, mais 10 fica 60, mais 2 moedinhas de 1 real vai ficar 62. Nosso terceiro item começa com 50, mais 10 fica 60, mais 5 fica 65, mais 3 moedinhas de 1 real vai ficar 68. No nosso último item, tem 20, mais 20, mais 20, mais 20, mais 10 fica 60, mais 1 moedinha de 1 real vai ficar 68, então a nossa resposta vai ser esse terceiro item aqui. Bom, nossa questão de número 12. Maria fez o desenho de algumas ruas do seu bairro, próximas a sua casa, e marcou-a com seu nome, localizou também a casa de 5 amigas e marcou-as com o nome de cada uma. Veja abaixo o que ela fez. Aí a questão quer saber qual que é a casa de Maria fica próxima, né, a mais próxima casa de amiga, próxima a Maria. Então, olha só, Maria está aqui nesse quadrado, e a casa mais próxima dela é a de Laura. Então, nós vamos procurar aqui o nome Laura e marcar um xizinho no quadrado. Bom, questão número 13. A Adriana foi ao zoológico com seus pais e descobriu que cada animal tem um peso. Ela anotou em sua agenda o quanto cada animal pesava. Observe a anotação da Adriana. Marca a alternativa que aparece um animal que tem peso maior. Então, o maior número desses aqui é 4 mil. Então, o mais pesado de todos vai ser o hipopótamo. Pronto. Questão 14. Yara contou para suas amiguinhas o que ela comeu na festa de seu aniversário. Veja no gráfico abaixo a quantidade de guloseimas. Então, como que a gente lê um gráfico? Pega aqui balas, vê onde que está a barrinha está indo, e olha só, ela comeu 7 balas. Depois, temos os bombons. Olha onde que está acabando a barrinha do bombons, e ela comeu 6 bombons. Depois, nós temos aqui Maria Mole. Vê o topo do gráfico, e ela comeu 4 com Maria Moles. Vamos voltar aqui para com a azul. Paçoquinha. Lá no final do gráfico de paçoquinha, ela comeu 8 paçoquinhas. E, para finalizar, o sorvete, ela comeu 6 sorvetes. Então, a questão quer saber qual que foi a guloseima que Yara mais comeu. Então, qual dessas barrinhas que é a maior? Essa daqui, né? E essa daqui significa o quê? Que ela comeu 8 paçoquinhas. Então, a guloseima que ela mais comeu é a paçoquinha. Bom, questão 15. Observe o boneco que Murilo desenhou com 10 figuras geométricas. Marca a alternativa que tem a mesma figura em destaque no corpo do boneco. Qual que é a que está em destaque aqui? É esse que tem cinza. Quantos lados tem? 1, 2, 3, 4 e 5. Tem 5 lados. Então, olha só. Aqui nós temos um triângulo de 3 lados. Então, não vai ser ele. A nossa segunda alternativa tem 2, 3, 4 e 5 lados. E olha só como que é igual. Então, essa daqui vai ser a nossa resposta. Então, os outros aqui teriam 6 lados, né? E depois teriam 4 lados. Então, se a gente contar quantos lados tem, nós encontramos qual que é igual. Bom, questão 16. Mais uma vez, envolvendo dinheiro. Luan comprou um fone de ouvido. Descubre o valor do fone de ouvido contando as cédulas e moedas da imagem abaixo. Então, olha só. Começou com 50, mais 20 foi para 60. Aliás, 50 mais 20, 70. Olha o professor aqui, cansado, errando continha assim. 70 mais 10, 80. 80 mais 5, 85. 85 mais 2, fica 87. 87 mais 1, fica 88. Marca a alternativa que mostre o valor do fone de ouvido que ele comprou. Então, está aqui. Está aqui, 88. Questão 17. 7 crianças levaram 14 vidros de suco de laranja para o piquenique da turma da professora Marilene. Considerando que as crianças levaram a mesma quantidade de garrafas, marca a alternativa que mostra quantas garrafas de suco cada criança levou. Então, eram 14 vidros e 7 crianças. Então, se eram 7 crianças, cada uma levou 2. Olha só. A gente pode contar aqui. 2 para uma criança. Outros 2 para a segunda criança. 2 para a terceira criança. Outros 2 para a quarta criança. Mais 2 para a quinta criança. Aqui, 6 para a sexta criança. E 7 para a sétima criança. Certo? Como que a gente poderia fazer isso? Ah, professor, você já contou de 2 em 2 ficou fácil. Então, o que a gente precisaria entender aqui? Se são 7 crianças, então cada uma levou no mínimo uma, certo? Então, nós vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu fiz um conjunto de 7 garrafinhas aqui, que significa que as 7 crianças levaram 1. Como eu consigo fazer outro conjunto de 7 garrafas, então significa que os 7 alunos levaram 2 garrafas. 1 para cada grupo que a gente conseguiu fazer o conjuntinho. Então, está aqui a resposta 2. Questão 18. Gabriel ganhou 4 carrinhos de tamanhos diferentes. Marca a alternativa em que está o carrinho mais comprido. Então, qual que é o mais comprido? Vai ser o caminhãozinho, né? Ele que é o mais comprido, mais longo, certo? Comprido tem o sentido de mais longo. Então, o caminhão é o que está mais longo aí. Questão 19. Observe a sequência de objetos criada por Joana. Marca a alternativa que mostra os objetos que completam a figura. Então, olha só. Parou aqui na bola de vôlei e aí ficou 2 sem ter o desenho. Aí, a gente volta para o início aqui e vê que tem a bola de vôlei. Depois da bola de vôlei tem um apito e um troféu. Então, aqui teria que ter o apito e aqui teria que ter um troféu. E aí, nós vamos procurar nas alternativas qual é que tem isso. Olha só. Esse daqui tem um apito, mas aqui não é um troféu. Então, nossa última alternativa é a correta. Tem um apito e um troféu como no início aqui. Uma bola de vôlei, um apito e um troféu. Bom, nossa vigésima questão. Veja as garrafinhas. Marca a alternativa do número que completa a sequência. Então, olha só. Nós tínhamos aqui, começamos com o número 4 e depois foi para o 8. Então, nós somamos aqui mais 4 números, né? 4 mais 4 é igual a 8. 8 mais 4 dá 12. 12 mais 4 fica 16. 16 mais 4 fica quanto? 16, 17, 18, 19, 20. Então, aqui vai ser o número 20, certo? Vamos marcar aqui 20 e passar para a próxima questão. Observe a imagem abaixo. Marque a alternativa que mostre o objeto que está à esquerda da mochila. Então, aqui está a mochila, certo? A mochila está aqui. Então, desse lado aqui fica a direita e desse lado fica a esquerda, certo? Então, olha só. Vamos procurar qual objeto que está à esquerda da mochila. E é esse daqui chamado de lupa, tá? Esse objeto chama lupa. Então, nós vamos marcar aqui essa opção. Bom, nossa questão 22. No dia 7 de setembro, comemora-se o dia da independência do Brasil. Marque a alternativa que mostre o dia da semana que será comemorado o dia da independência do Brasil. Então, nós vamos no mapa procurar aqui o dia 7. Tem em vermelho, né? Porque os feriados ficam em vermelho no calendário. E qual o dia da semana que vai ser o dia 7? Então, a gente sobe aqui e vê que é na mesma coluna, né? Então, quinta-feira vai ser dia 7. Assim como 14, 21 e 28 serão todos uma quinta-feira. Vamos procurar quinta-feira aqui, então? Está aqui. Bom, então é isso. Concluímos aqui, então, as resoluções das questões. Convido você, professora, professor, pai, mãe, responsável, ou mesmo aluno que tem aí a inscrição no YouTube, que faça a inscrição aqui no meu canal e possa acompanhar meus muitos vídeos de matemática que eu sempre posto por aqui. Um grande abraço e que alegria ter você aqui no canal. Espero a sua inscrição, o seu like e que você continue por aqui acompanhando novos vídeos. Um forte abraço e muito obrigado. Um forte abraço e muito obrigado.